Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido porra, BHEK Desde o começo eu fui sincero, te falei tudo que eu quero Deixei bem claro a minha intenção Se envolveu sabendo que o cria que não presta Se apaixonou e se perdeu nas ideias Quem mandou da mole pra ladrão Roubei seu coração quando tu sarrou na peça Sabe que os menor é função Vai te induzir só pra te levar pra favela Com a peça, tu dança E a Glock balança Na onda, tu lança Vai jogar, vou trancar Com a peça, tu dança E a Glock balança Na onda, tu lança Vai jogar, vou trancar Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido porra, BHEK Desde o começo eu fui sincero, te falei tudo que eu quero Deixei bem claro a minha intenção Se envolveu sabendo que o cria que não presta Se apaixonou e se perdeu nas ideias Quem mandou da mole pra ladrão Roubei seu coração quando tu sarrou na peça Sabe que os menor é função Sabe que os menor é função Na onda, tu lança Vai jogar, vou trancar Onde vai jogar Por favor the blue Mas o que eu quero Éciones Pirandes Quando eu queria É debuted Ou se perdeu na peça